Caramba, muito bem. Vire à direita na estrada Barracão Placas para C de Campestre em CTG Laço Velho. Nossa senhora. Continue por um quilômetro e meio. Bom, logo você chega aqui, já tem o centro de atendimento ao turista. Vamos ver se tem alguma informação para os turistas. Muito bem, devidamente informados, vamos agora comer, 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 comer. Está filmando? Uhum. Então pessoal, estamos na estrada Caminhos e Pedra. Quer dizer, a gente saiu da principal, né? Aqui é um local, acho que é uma travessa. Vou chamar o restaurante aqui. Il Cantuccio del Pomodoro. É aqui mesmo. Falou em Pomodoro, o italiano já começa a salivar. Então é o seguinte, chegamos no restaurante. Aí eu... Se liga, eu não vou nem falar nada. Olha aqui. Entrada, salada, prato quente, coleta amore, carne panela, fortaia, arroz com tomate seco, tomate fecheado, porpeta, penne, castelinha, fuzile, tortellini, queijos recheados com ricorte e nozes, sobremesa, pavê de café ou arroz doce, licor limonchelo para terminar. Não é que você escolhe. É tudo. É tipo um almoço colonial, velho. Eu vou sair daqui rolando. Chama a bolacha. Fala, Diana. O que temos aqui? Aqui temos polenta e o legal é que eles têm uma atenção com vegetarianos e veganos. Ela trouxe um molhinho para mim, só de tomates e a omelete sem o salame, que é o tradicional aqui. Salada verde, tapete. E assim vamos. Saúde. Espinafre, queijo. E bacon. A sua e a minha sem bacon. Muito bem. E tem a sua. Tá bom. Ah, não, filha. Isoto. Isoto de tomate seco. Porpeta vegetariana. Cadê a porpeta que estava aqui? Comi. Mulher feliz. Pene ao molho. Vegetariana. Costelinho. Homem feliz. E aí, Diana. Como foi o almoço? Maravilhoso. Comi pra caramba. Massa. Lenta. Risoto. Salada. Nossa, eu venho coisa pra caramba. E o melhor. Tudo adaptado pra vegetariana. Olha que são super atenciosos. Sobremesa. Sobremesa. Foi um pavê de café. E depois, pra matar? Pra matar um limonchelo. Aí... Estamos rolando. Estamos rolando. Recomenda? Nossa, demais. Casa do Tomate. Rota das Pedras. Você tá gostando do nosso vídeo? Não. Não vou achar na... Mãe, não é assim que faz. Lai. Se você tá gostando do vídeo, deixe seu like. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho pra receber as notificações. Mais? Então, pessoal. Isso aqui a gente conheceu da outra vez. A gente já teve aqui o ano passado. E esse moinho, o Bertarello, é um moinho super antigo. Eles fazem fubá de milho, né? Moído. E o dono é um senhor que é descendente dos Bertarello, né? O sobrenome dele é Bertarello. E ele faz... E olha, você fazer a polenta com esse fubá... Putz, meu, é outra coisa. Se você tá acostumado a comer polentina, essas porcarias... O dia que você vier pra cá, passa aqui e leva esse fubá de milho desse homem aí. Pelo amor de Deus, que delícia. Outra coisa que ele me disse agora, uma dica, você pode congelar o fubá. Não sabia. Porque senão ele é fresco, ele dá aqueles bichinhos, aqueles caronchinhos. E outra vez eu perdi quase um quilo dessa farinha. E agora ele me ensinou, tô levando dois quilos e vou congelar e... Ó, já era. Então, treinandos... Deixei a diana lá na casa da ovelha, depois eu mostro lá pra vocês. Era uma hospedaria antiga, o lugar hoje é uma fazenda que eles mexem com ovelha, eles fazem produtos de... Derivado de ovelha, lanolina, coisa pra pele, queijo, enfim. E ela tava doida, o negócio parece que fecha umas quatro horas da tarde, já são três e meia. Então eu deixei ela lá pra ela fazer as comprinhas dela lá, que ela tá afim. E vou voltar aqui pra mostrar pra vocês por que que aqui chama... Rota das Casas de Pedra Então, na época da colonização italiana, você tinha essas construções que eram feitas em pedra. E essa região reúne muitas casas. Normalmente elas tinham a parte de baixo do base, ou primeiro andar de pedra, e acima era feita de madeira. Essa aqui é uma das poucas casas que é totalmente feita de pedra, da família Merlin. Ela é um símbolo até em restauração hoje, ainda pertence à mesma família. E ela é o símbolo aqui porque a casa maior, claro, quanto maior a casa, mais riquezas demonstrava, né? Mais poder aquisitivo, mais grana tinha as pessoas da família. E esse é um exemplo típico das casas das pessoas mais abastadas aqui. Isso aqui é chamado a Pedra do Sol. Antes do relógio de sol, ou um relógio de sol mais simples, vamos dizer assim. Eles, pela sombra, pela posição, viam o horário. E ali em cima vocês têm, olha lá, outras casas de pedra. Então essa aqui, como eu disse antes, olha lá, a base sempre de pedra é a parte superior de madeira. E aqui tem uma outra, um pouco menor do que essa que a gente mostrou, só de madeira. Só de pedra. E aquela outra ali, só de madeira. A partezinha pequenininha embaixo de pedra, só a fundação. Então, essa aqui é a antiga hospedaria. Hoje é sede de um evento aí, de uma fazenda que criou ovelha. Você pode passar o dia, fazer atividades. E tem uma lojinha embaixo. A gente já teve por aqui. Se você quiser dar uma olhada nos vídeos mais antigos. E aí a gente fala um pouco mais de calma aí sobre o lugar. Mas é que é uma das atrações aqui da Rota de Pedra aqui. Desse roteiro que é bem legal. Então aqui você vê, mais de pertinho aqui, a estrutura. Essa é a estrutura básica das casas. E às vezes elas se apresentam assim, só com a base, base mesmo. E o resto tudo em madeira. Então pessoal, essa Rota Caminhas de Pedra, ela fica só a seis quilômetros de Bento Gonçalves. E ela é um roteiro obrigatório. Muitas das casas têm origem na imigração italiana. Hoje elas abrigam restaurantes, pousadas, lojas, artesanato. Enfim, vale a pena a visita. Se você estiver passando por aqui, é imperdível. A estrada toda, ela tem 12 quilômetros e algumas travessas de estrada de chão, além desse asfalto principal. Dá pra você fazer ou numa manhã ou numa tarde. É bem legal. Aconselho. Então gente, se vocês assistiram aquele filme O Quatrilho, dá pra achar na internet aí. Foi filmado nesse local, vou mostrar pra vocês aí, que foi cenário do filme. Essa realmente é uma das remanescentes da época aí, da imigração italiana. O Quatrilho O Quatrilho O Quatrilho não é, pessoal? Lindo, lindo. Pra quem tem origem italiana, como eu, é uma volta às origens aí. Muito legal. E ficou tudo torto. Dá uma olhada. É uma vergonha.